O número de acidentes nesse feriadão de Páscoa caiu nas rodovias federais. Infelizmente, o número de mortes aumentou em relação ao ano passado com três vítimas. Janda Nayara. Apesar do menor número de acidentes e autuações, o feriadão da Semana Santa não foi nada tranquilo nas rodovias federais que cortam o Estado. Foram 27 acidentes contra 50 registrados no ano passado, mas com três mortes, uma a mais do que em 2017. Até o terceiro dia as estradas estavam tranquilas, acidentes muito pouco, feridos poucos também, mas o final retorno foi realmente ruim. Tivemos três mortes no acidente onde uma van de religiosos capotou próximo a Guapó, três pessoas morreram e 13 ficaram feridas. Sendo que desses 13, cinco ficaram feridos gravemente. Foram mais de 3.400 autuações, a maior parte por ultrapassagens em local proibido e por não usarem cinto de segurança. Somente por radar, foram quase 6 mil flagrantes. 42 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. Um idoso de 63 anos, que saiu da pista entre Goiânia e Morrinhos, teve o maior teor alcoólico registrado no feriadão. 1.15. Mesmo no reteste, feito após duas horas do acidente, o teor ainda estava três vezes acima do permitido. 0.88. Foi levado para a delegacia e agora eu espero que quando ele voltar a dirigir, repense no que fez. 0.88. 0.88.